Jogos Olímpicos, duas atletas brasileiras subiram no pódio, Rebeca Andrade da ginástica e Mayra Aguiar do judô. As representantes femininas na delegação fazem parte da categoria mais alta do Bolsa Atleta, incentivo do governo federal destinado aos esportistas mais bem posicionados no ranking mundial e com mais chances de medalhas olímpicas. Em 2021, o Bolsa Atleta do governo federal, um dos maiores programas de patrocínio a esportes do mundo, conta com um orçamento de 145 milhões de reais, o que permitiu uma lista inédita de contemplados. São 7.197 esportistas beneficiados. Outros 274 atletas têm o suporte do Bolsa Fódio. Categoria mais alta do Bolsa Atleta, destinada aos esportistas bem posicionados no ranking mundial e com mais chances de medalhas olímpicas. É o caso de Rebeca Andrade da ginástica artística, que conquistou medalha de prata na disputa individual. A primeira medalha olímpica feminina do Brasil nessa modalidade. Outra atleta que entrou para a história do esporte nacional e também faz parte do Bolsa Atleta Pódio é Mayra Aguiar, que não conseguiu segurar o choro depois da medalha de bronze no judô e de se tornar a primeira mulher brasileira a conquistar 13 medalhas olímpicas em um esporte individual.